Em quinto lugar a gente tem quem? Galera, a gente tem quem? A gente tem a Toro Diesel em quinto lugar. Recentemente a Toro foi lançada, né, anunciada aqui no Brasil, a nova Toro 2022. As versões partem de 112 mil e vão até 180 mil. Mas, pensando em picape, quais são as melhores picapes? Qual é o top 5 das picapes no Brasil? E é justamente pensando nisso que a Griffos fez essa lista pra você com as 5 melhores picapes vendidas aqui no Brasil, com um preço entre 130 mil e 150 mil. Quer saber quais são essas 5 picapes? Então aproveita agora pra deixar o seu like, vai rodar a vinheta e a gente vai pro vídeo. Roda a vinheta, editor. Não sei, você tá aqui, você tá aqui, não sei. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Cristian, engenheiro automotivo, fundador da Griffos Motorsports. E galera, esse é o canal da Griffos, o canal onde você aprende absolutamente tudo sobre o universo automotivo. Tá com dúvida? Não sabe que carro comprar? Se inscreve agora no canal, que dessa forma você vai dar mais passo em direção ao seu carro ideal, porque sim, existe um carro ideal pra você e nós da Griffos queremos lhe ajudar a encontrar. Como que a gente ajuda você? Galera, com diversos conteúdos aqui no YouTube, vários vídeos. Tem vídeo de segunda a sexta, mas se você realmente ainda quiser mais conteúdo, a gente tem uma consultoria especial pra ajudar você de forma personalizada, achando o seu carro ideal, de acordo com o seu perfil de condução. Beleza? Então, se você quer achar o seu carro ideal, entra em contato com a gente. Vai ser um prazer ajudar você. Bom, vamos lá então. Pra lista, né? São 5 picapes. Na verdade, picape é uma categoria que tá em alto no Brasil. A galera gosta bastante de picape. Muita gente sonha em ter uma picape e é muito interessante você analisar pra que você quer a picape, né? O que você tá pensando pra que ela possa realmente servir você da melhor forma possível. E aí, pensando, quando se pensa em picape, a gente pensa em alguns critérios de análise bem interessantes, né? Então, a gente separou aqui 9 critérios e a gente jogou essas picapes, todas as picapes que são vendidas no Brasil, por 130 mil até 150 mil, pra saber quais são as melhores. Por que essa faixa de preço? Porque é mais ou menos ali a faixa de preço da Toro Diesel, né? Que seria um bom patamar ali de comparação se você deve comprar uma Toro Diesel ou partir ali pra outra picape. Bom, vamos ver então realmente o que aconteceu. Em quinto lugar, a gente tem quem? Galera, a gente tem quem? A gente tem a Toro Diesel em quinto lugar. Por que a gente tem uma Toro Diesel em quinto lugar? Porque essa daqui não é a 2022, essa daqui é a versão 2021, ainda da geração antiga, né? Não é com facelift, não é melhorada. Mas, com 145 mil, você compra uma unidade 2021, zero quilômetro. Uma unidade 2021, zero quilômetro, com uma capacidade de carga de mil quilos, né? Uma tonelada de capacidade de carga. O desempenho tá na casa dos 10 segundos. São 820 litros de porta-malas. São 170 cavalos de potência. Um bom motor, né? É o mesmo motor da Nova. A única diferença dessa 2021 pra Nova é que ela tem um visual mais interessante. Lembrando que essa Toro Diesel é a versão Vulcano, tá? Então você encontra, assim, versões da Diesel Vulcano por 145 mil. Então é isso aí. Interessante. É uma boa picape. Não é a melhor dos mundos, mas tem uma boa capacidade de carga. É 4x4. Aguenta bem aí o tranco. E você vai se sentir mais ou menos bem dentro dela, né? Não é o espaço de outras picapes que tem aqui. Mas ela ficou na frente, por exemplo, de Frontier, de L200 Triton, de Ranger 3.2 Limited. Então, assim, ela ficou na frente de muita picape bacana aqui. Que muita gente pode considerar melhor do que a Toro. Mas olhando pro que ela oferece, pensando em utilidade, né? Da picape. E pensando também um pouco na vida a bordo, do uso e tudo. A Toro 2.0 tá muito bem contada aqui em 5º lugar. Mas em 4º lugar, galera, surpresa. Quem tá em 4º lugar? Toro 2022, galera. A nova Toro agora, a nova, novíssima Toro, com o novo motor, que é excelente. Motor 1.3 turbo com 185 cavalos. Muita potência. Bem interessante. Mas, por ser flex, ela não tem uma capacidade de carga tão alta, né? São 750 litros de capacidade de carga. E com 145 mil, o mesmo valor da Toro Diesel, você compra uma Toro Vulcano 1.3 Flex. Vale a pena? Bom, olhando os números e olhando o que o carro oferece, sim, vale a pena. Você perde capacidade de carga, você vai perder capacidade de carga, né? Você perde 250 quilos de capacidade de carga. Mas, se você não tá procurando tanta capacidade de carga assim, e os 937 litros de porta-malas são suficientes pra você, e você procura um motor mais moderno, porque de todos aqui, esse é um motor mais moderno, a Toro 1.3 turbo é a opção, melhor opção pra você, e tá aqui em quarto lugar. E tá logo atrás de quem? Do terceiro lugar, cara, do pódio. Mas, antes de falar do pódio, eu preciso falar, claro, dos critérios de análise aqui. Porque, como eu falei, os critérios que a gente tá analisando aqui são capacidade de carga, quilometragem, né? Algumas são zero quilômetros, outras não. O preço, né? Variando de 130 a 150 mil. O desempenho, que alguns são muito bons, outros nem tanto. Porta-malas, porque você tá pensando numa picape, você precisa de espaço, né? De porta-malas. Potência, custo de manutenção, a vida a bordo, e também a ergonomia interna, né? A gente tem tudo isso de análise pra poder colocar aqui. Como vocês já sabem, nos vídeos da Griffos, a gente joga isso dentro do algoritmo, ele soma tudo, todas as notas, e dá uma nota final bem bacana. Em terceiro lugar, abrindo o nosso pódio, a gente tem S10. Galera, S10 é a diesel? Não, é a flex. A S10 Flex 2.5 tem um motor muito interessante, porque são 206 cavalos de potência, e no 0 a 100 é o melhor 0 a 100 de todas as picapes. São 9,5 segundos de 0 a 100, e com 149 mil, você leva também uma S10, ano 2020, zero quilômetro, galera. Então, assim, você compra um pouquinho mais do que uma Toro, com motor 1.3 turbo, uma picape com motor 2.5 Flex, mais potente, com mais torque, do que a Toro, com muito mais espaço, né? São 1.061 litros de porta-malas pra 915 quilos de carga, né? De carga útil. Você pode carregar até 915 quilos no porta-malas, então é bem interessante, e você vai pagar só 4 mil a mais. A manutenção é um pouquinho mais cara? É um pouquinho mais cara, porque o carro é um pouquinho maior, mas você ganha em conforto, em capacidade de carga e outros detalhes, né? Então, assim, ela tá realmente pau a pau ali com, em questão de preço, com a Toro 2.0 turbo, diesel, mas com um motor Flex, que é mais barato de manter, bem mais interessante. Então, assim, é uma ótima opção, e por isso tá aqui em terceiro lugar, no top 5 da Grifo sobre picapes. E aí, quem ficou em segundo lugar? Comenta aqui agora, quem você acha que ficou em segundo lugar. Tem mais uma gama enorme de picapes, né? Então, chuta aí qual vai ser, vai ser bacana saber de vocês. Dá pausa no vídeo, comenta e vamos lá. Em segundo lugar, a gente tem Amarok, galera! Isso mesmo! Volkswagen Amarok está aqui em segundo lugar, porque o 2.0 turbo diesel da Amarok é realmente fantástico, um motor excelente. Um dos mais potentes da categoria, esse daqui é o de 180 cavalos, com 138 mil reais, galera! Uma das mais baratas que eu encontrei aqui, você compra uma Amarok 2018, com 30 mil quilômetros rodados, a capacidade de carga dela é de 1.017 quilos. O desempenho tá na casa dos quase 11 segundos, né? 10,9 segundos. E o porta-malas tem 1.200 litros. Então, assim, é o maior porta-malas da categoria, um dos melhores motores, um excelente câmbio, né? De 8 marchas. Galera, realmente é um carro fantástico. E é um dos mais baratos também pra você comprar. Se você tá pensando numa picape uso misto, né? Nem tanto estrada, nem tanto urbano assim, a picape Amarok é uma excelente opção pra você e tá aqui em segundo lugar, porque realmente é um carro bem interessante, principalmente na parte interna, né? Parece um Gol? Parece um pouquinho, mas é uma picape grandona, bem legal pra você se divertir. Bom, e aí em primeiro lugar? Você comentou ali o segundo, mas e o primeiro lugar? O que você acha que ficou em primeiro lugar? Comenta aí, eu quero saber de vocês. Em primeiro lugar, eu vou falar logo, galera, não aguento, não aguento. S10 tá em primeiro lugar. Ah, mas como assim? S10 tava em terceiro, agora tá em primeiro? Isso mesmo, galera. S10 2.8 turbodiesel tá aqui em primeiro lugar, porque esse motor rende 200 cavalos. É um motor muito torcudo, muito potente, né? Pra categoria, um dos mais potentes da categoria. E com 144 mil, menos do que uma Toro 1.3 Flex, você compra uma S10 2.0 turbodiesel com 7 mil quilômetros rodados. Quase zero, tá quase zero. Picape até 30 mil é zero. Até 30 mil quilômetros tá zero. Ela tá nova, galera. Não realmente não fez diferença nenhuma pra essa picape esses 30 mil. Então, realmente ela tá muito zero. E a capacidade de carga dela tá na casa dos 1.100 quilos, galera. São 1.108 quilos de capacidade de carga. O desempenho 10,3 segundos. Um dos melhores desempenhos. Então, tudo isso fez com que a S10 2.8 ficasse aqui. O interior dela é um dos melhores? Não. Mas você tem um bom acabamento interno. Você tem ali uma boa ergonomia também. Principalmente nas versões LTZ. Então, procurem umas versões LTZ que vai ser mais interessante pra você. E lembrando que até 30 mil realmente é zero. É uma quilometragem bem baixinha pra picape que é feita pra realmente rodar bastante. Por isso, a S10 tá aqui em primeiro lugar. Porque há um custo interessante, né? Como eu falei pra vocês no vídeo da Toro. Se você não viu, quer saber tudo sobre a Toro, clica aqui no card. 150 mil é um valor um pouco alto pra você pagar numa picape. Porque aparecem picapes bem mais interessantes, maiores e tudo. O custo de manutenção é um pouquinho mais elevado? É um pouquinho mais elevado, mas você ganha bastante em capacidade de carga. Bastante em capacidade de off-road, né? É um carro maior que tem uma capacidade de transposição de obstáculos maior também. Então, bem mais interessante pra esse determinado uso. Então, nessa lista a gente tem isso. Se você tá procurando um carro, achou interessante uma dessas cinco picapes, não compre sozinho, não vá atrás dessas picapes sozinhas, a não ser que seja zero. Porque mesmo que você tenha achado super legal aqui, achou uma dessas bonitas, pode ser que uma delas, ou a que você tá pensando, não seja a melhor opção pra você. Não seja totalmente adequada ao que você precisa, né? A sua necessidade. Como é que você faz isso? Com a consultoria da Grifos. A gente quer ajudar você a realmente comprar o seu carro ideal. Um investimento de 150 mil reais, você não pode colocar em qualquer lugar, né? Então, você não pode comprar qualquer carro. Por isso que existe a Grifos pra ajudar você a... Você não vai mais comprar qualquer carro. Você não vai, ah, vou comprar um carro. Não, você vai comprar o seu carro ideal, cara. O carro que atende as suas necessidades, o carro que está alinhado com o seu perfil de condução. E o carro que vai trazer não só uma satisfação de compra, mas também uma satisfação ao dirigir. Todo dia que você for dirigir o carro, você vai gostar de estar com esse carro. Então, não deixe de nos procurar. Grifos Motorsport, tá aqui o link de contato na descrição. Tem e-mail, tem WhatsApp, tem Telegram, tem tudo. Você pode entrar em contato com a gente de diversas formas e vai ser um prazer ajudar você. Você vai comprar uma picape e ela é semi-nova, ela é usada. Não deixe de fazer um pré-compra, galera. É essencial que você faça um pré-compra. A gente da Grifos, eu, Lucas Cris, engenharia automotivo, vou lá olhar esse carro, levantar esse carro, olhar tudo pra você pra realmente trazer o raio-x desse carro pra saber se ele vale a pena comprar, se o preço tá certo e principalmente se não tem nada escondido ali que pode te trazer um prejuízo no futuro. Beleza? Então é essencial que você faça um pré-compra. Então se você é de Brasília, entre em contato com a gente que vai ser um prazer ajudar você. Se você é de outro lugar do Brasil e tá nos assistindo, muito obrigado pra vocês. E vocês, quer saber o seu carro ideal, entre em contato também. Tem um link aqui na descrição pra você descobrir o seu perfil. Então, galera, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pelo like que eu sei que você deixou. Aproveita também agora pra se inscrever no canal se você gostou dessa lista. Se inscreve no canal, tem vídeo de segunda a sexta. Então aproveita também, já ativa as notificações, badala esse sininho aí que vai ajudar bastante o canal. Assim a gente vai poder ajudar mais vocês, trazer mais conteúdos e ajudar mais pessoas também. Beleza? E como eu falei, tem vídeo de segunda a sexta no canal. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera!